E aí galera, beleza? Bem-vindos para o canal 9, muito bem gente! Vamos aqui para as notícias rapidinho, já que saíram algumas informações a mais sobre o Summon de amanhã. E eu também tenho alguns recadinhos para dar também. Então vamos ver aqui status e o que mais esses personagens aqui podem fazer. Tá, vamos ver aqui. Vamos ver o que o White Zangetsu pode fazer. Tá, tá, ele faz da Wiccan, tem Soul Reaper Killer, tá? Vamos ver o Aizen. Tá, tá, acho que ele tem um boost também. Outro que tem Soul Reaper de Killer. E tem Frenzy, claro. Tá. Ixin, vejamos. Ele tem um de rolo, como eu imaginava. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora temos finalmente aqui os detalhes deles. O White Zangetsu é um dos Nads aqui. Ele é um Soul Reaper e rolo. Tá, 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 tipo, geral agora. Vamos ver o que ele precisa. Três rolo e ocos. Tá aqui, ó. A nova raid do Tensazangetsu. Exatamente pra ele. É o que eu imaginava. Aqui tá o Aizen. Ele é o SAD, se não me engano, aqui. De 12, 753, 756 de SAD, se não me engano, de dano. Tá, o especial dele é o Kuro Tsurigui. O Radunnero 90. Eu fiquei pensando realmente que especial que eles vão dar pro Aizen. Já que eles já deram aquele da outra forma dele lá. Que ele lutou contra lá o Ishigodangai e tal. Foi o Kuro Tsurigui mesmo. Tá. Também tem chance de dar instant kill. Eu já tenho... Já tenho o Shun Sui que faz isso. Então eu não vou sentir muita falta disso não, tá. Mas pra quem não conseguiu o Shun Sui. Tem o Aizen agora que dá uma chance de instant kill também. Até que não é uma má ideia. Tá, Frenzy, Enhancer. Tá, Bruiser e tal. Vamos ver aqui o que ele precisa. Só o de Aizen. Tá, é o que eu imaginava. O Shink e... Pode ser NAD também. Mas talvez dê pra fazer ele híbrido também. Sei lá. Ele tem um ataque altíssimo também e... E o SP em torno de 600 também. Então... Parece que são dois NAD e um SAD essa vez mesmo. Que ele é de rolo. Normal ataque de 25% é muito bom. Realmente muito bom. Se eu tirasse dois deles eu poderia colocar um no meu Ishida. Até que não seria uma má ideia. Skills. Nada de muito interessante não. Esse Buda tem 50% também aqui. E vamos ver o que ele precisa aqui. É... A nova raid do Vastor Lord Ishigo e tal. É pra esse cara então. Tá, beleza. E a raid do Inshin também que... Já foi adicionada ao jogo. E... Tá, vamos ver os outros. Bem... Acho que eu não vou me dar tão mal amanhã não. Porque eu não tenho a Power e o Uruishi. Eu já tenho o Range. Eu não tenho o Tosei. Não tenho o Iba. Eu tenho o Rangai e não tenho o Ura Hara. De todos esses aqui eu só tenho dois. Então amanhã tá tranquilo eu fazer sumo. Não vai ser... Nenhum sofrimento pra mim amanhã. Tá, né? Eu realmente vou ficar feliz de tirar só um dos três mesmo. Não tô buscando mais que isso. E tá aqui as duas raids novas. Ah, então a raid é... Tem essa Zangetsu azul. E aí do Ishigo é a Lady Dangai que dropa o Vastor Lord Ishigo. Ah, então tá. Então é... Essas são as notícias que nós... Essas são os novos aqui que nós temos. Então tá bom, né? Eu defini esse vídeo aqui hoje pra vocês. Porque amanhã eu não vou fazer vídeo de notícia não. Vai ser só o vídeo de sumo mesmo. Porque eu vou estar muito ocupado amanhã. Eu ainda vou ter que fazer... Jogar em Reritense zonha amanhã. E eu vou precisar de tempo para isso. Então eu devo fazer o vídeo de notícias na sexta. Mas o que eu poderia adiantar pra vocês. Algumas coisas novas que estão vindo aí. Antes de eu ver a live stream da Club hoje. Porque eu não tô mais assistindo as lives da Club japonesa. Já que as rádios da Club... Não, não, não. Já que as rádios não. Já que os eventos tanto do Global e do Japoneses estão funcionando um só. E eu não vejo mais tanta necessidade de ver... As lives da Club japonesa. Eu fiz só da Global mesmo. Mas eu vou adiantar pra vocês que vai ter um novo co-op de droplet. Pelo que eu vi de informações aí. Que isso é uma coisa que realmente já estava na hora de acontecer. Um evento específico onde você consegue só droplet. Vai ser uma ajuda pra gente farmar droplet agora. Porque a gente não vai precisar ficar restrito apenas a raid pra isso. Não, não é. Estava mais que na hora de a gente ter um co-op específico de droplet. Isso realmente... É uma boa novidade pra gente aí. Só pra ver como é que esse evento de droplet vai acontecer. Eles devem estar dizendo isso na live da Club Global à meia-noite. Então vamos ver aí. Eu acredito que vai ter essa notícia nessa live de meia-noite também. Nova personagem de Meda Exchange é... Tukaro, o nome dela se não me engano. É a irmã do Ganju. Que é lá da... Fase lá da Soul Society. Que elas ajudam lá. O Ishig e companhia a invadir a Soul Society. É dessa aí que eu tô falando. É a nova personagem de Meda Exchange também. Que... Dá bom, né? Ela não tinha uma versão dela do jogo ainda. Agora tem uma versão 5 estrelas dela. E tá muito bom ela ser uma personagem de Meda Exchange mesmo. Já que... No anime não mostra lá. Muita coisa que ela faz mesmo. Então tá, né? Essa tela como sendo personagem de... Drag Exchange tá muito bom. Bem, tem outras notícias aqui que eu poderia dizer pra vocês. Mas eu acho que esse vídeo aqui já tá bom desse jeito. Eu vou falar as notícias mesmo na sexta-feira. Já que amanhã vou estar ocupadíssimo com o vídeo de sumo e com o Henrique TenCyzone. Então... Os vídeos de notícias que são tradicionais de quinta-feira vai ser agora para sexta-feira. Amanhã vai ser só o vídeo de sumo mesmo. Que é o que realmente vocês querem ver aqui no canal. É sumo. Vai ser... O motivo principal de vocês verem vídeo de blitz é por causa do sumo mesmo. Então... Amanhã vai ser sumo desse negócio aí. Vamos ver o que vai acontecer. Tô com uma ligeira impressão de que eu devo conseguir esse White Zanguete isso aí. Vamos ver. Ah, qualquer um dos três pra mim tá bom. Vamos ver o quanto que eu vou aproveitar desse evento aí. Já que amanhã eu vou estar com 5 mil orbs. Eu vou bater essas aí de 4.900 aí. Eu vou treinar o... Deixa eu ver aqui quem é que falta pra eu treinar aqui. Rapidíssimo. Descendo aqui... Descendo aqui... Descendo aqui... Assim, ó. Esse carinha aqui, ó. Vou botar ele aqui no time. Vou ganhar 35 orbs dele aqui quando eu for pro... Quando eu for pro evento da Rooker. E vou ficar com 5 mil orbs pra amanhã, galera. Então amanhã eu vou ter 5 mil orbs, ó. Rápido e fácil. E é isso aí, galera. Amanhã vai ser um vídeo tão tranquilinho pra mim. Muito bem, gente. Vejo vocês em breve.